Música Olá galera do bem, tudo bem? Eu vim hoje gravar mais um vídeo pra vocês de maquiagem E hoje eu vou fazer uma maquiagem nude Eu vou usar essa minha paletinha aqui, ó Mega Nude Da Louisiane Ela é bem parecida Na realidade ela seria um genérico daquela paleta Naked 2 Eu vou estar utilizando Esse Que tem um fundinho amarelo Um tonzinho com fundinho amarelo Esse Que imita o tom de café com leite E esse marrom mais escuro Eu vou estar fazendo uma maquiagem Assim, que você pode estar usando Com um batom vermelho, como eu estou usando Que não é bem vermelho, é vinho É o batom da Queen É batom líquido fosco Eu não sei dizer pra vocês a cor O vidrinho dele não diz a cor que é É um batom vinho Um batom vinho fosco Ele seca super rápido, gente Eu usei esse pó compacto Cor 4, que é tropical Pra usar como blush Usei minha base da Vult Usei meus corretivos de sempre E daqui uns dias eu vou estar gravando pra vocês Um daqueles vídeos que o pessoal está gravando De contorno Que eu comprei uma paletinha de contorno Bom, chega de falar Bora lá, vamos começar A gente vai começar usando O pincel, esse pincel aqui da Macrylan Que é o B105 Que ele é gordinho Vou estar começando com a cor clara Aquela que eu mostrei pra vocês Vou estar aplicando com leve batidinhas aqui No canto interno do olho Até a metade do olho Só na pálpebra móvel Aí Eu vou pegar esse pincel mais fino Vou pegar o café com leite E vou aplicar bem aqui no meio Aqui, ó Só na pálpebra móvel Aí vou dar uma Balançadinha no pincel assim, ó Uma esfregadinha Pra tirar A marcação Com o mesmo pincel Que eu apliquei essa sombra chocolate Eu vou estar terminando o olho aqui Com aquela sombra mais escura Só que a sombra mais escura Eu vou chegar na linha do côncavo Aí eu vou dar uma misturada aqui assim Aí eu vou pegar Aquele pincel gordinho Desfirmar Que o meu pincel foi atropelado Coitado Que o meu é o B905 Mas é aquele pincel mais gordinho E vou esfumar esse marrom Pra cima E aqui no canto E esfumar ele na pálpebra também, tá? Subindo Gente, parece que essa paleta Da Luziane de sombras nude É muito boa Eu tava apaixonada por ela Eu tava muito querendo a ela E não tava achando E aí eu achei ela Naquela loja que eu falei pra vocês Aqui em São Paulo Comprei É a primeira make que eu tô fazendo Vou ver se eu faço mais pra vocês Aí eu vou pegar O B906 Que é um pincel chato Ele é um pincel de esfumar também E vou pegar aquele primeiro tom Que eu passei aqui O beijinho E vou iluminar Abaixo da sobrancelha E aí Aí eu vou passar cajal preto na linha d'água Vou passar em toda a linha d'água E um pouquinho pra baixo Como ele é cremoso Ele já dá esse efeito de esfumado Mas eu esfumei o olho com meu pincel chanfrado Aí eu peguei primeiro aquele marrom café com oite Que eu passei no meio Depois eu peguei aquele marrom mais escuro Aí eu vou vir com a minha caneta de delineadora da Vult Vou fazer um delineado Fininho E aí 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 Agora eu vou pegar meu pó Que eu falei pra vocês Devendo o vídeo pra vocês Porque eu fiquei devendo pra vocês Bom Se o pessoal gostou do vídeo Eu vou deixar o link do meu site E do meu blog Abaixo Onde eu vou estar colocando todos os materiais Se vocês gostaram Clique em curtir pra mim Se inscreva no canal E beijinho Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí